É Natal! E os farmacistas estão aproveitando! Desejamos Feliz Natal! Desejamos Feliz Natal! Desejamos Feliz Natal! E Feliz Ano Novo! Reúna a família e você terá Um lindo Natal e um Feliz Ano Novo! Queremos comer pudim! Queremos comer pudim! Queremos comer pudim! Traz um pouco pra mim! Reúna a família e você terá Um lindo Natal e um Feliz Ano Novo! Queremos tomar café Queremos tomar café Queremos tomar café Café da manhã Reúna a família e você terá Um lindo Natal e um Feliz Ano Novo! Os farmacistas desejam um Feliz Natal E um próspero Ano Novo! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Alçoar o sino, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino, sino de Belém Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Alçoar o sino, sino pequenino Para o Deus menino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a cantar Alçoar o sino, sino pequenino Para o Deus menino Para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha vacas Ia ia o Era mu mu aqui, mu mu ali Mu aqui mu ali, em todo lado mu mu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha pintinhos Ia ia o Era piu piu aqui, piu piu ali Piu aqui piu ali, em todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha pagos Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha pagos Ia ia o Seu McDonald tinha um sítio Ia ia o Vejam os três gatinhos Vejam os três gatinhos Perderam as luvinhas E começaram a chorar E começaram a chorar Mamãe querida, veja só Achamos Achamos nossas luvas O quê? Acharam suas luvas Seus pequenos gatinhos Eles começaram a chorar E começaram a chorar E começaram a chorar Miau Miau, miau, miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos São tão engraçados Vamos conhecer a história de Tico-Tilico o rato? Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Tic-Tac 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 Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Bateu duas horas Depois deu fora Depois deu fora Tico-Tilico o rato Tic-Tac 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 Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Hora Desceu sem demora Tico-Tilico o rato Tic-Tac 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 Bateu cinco horas Voou, foi embora Tico-tilico o rabo Tic-tac, 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 tic-tac Tico-tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-tilico o rato Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio Pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe, abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe, abraça o pai Hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho